100% atualizado, erro de aturar, Bombapete biomorda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho. Com a equipe Bombapete Todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. E aí 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 Pelo jeito o treinador quer segurar o resultado. Sempre gostamos de ver um treinador colocando o time para jogar para a frente. Tomara que dê certo. Alguém tem que encostar para ajudar. O menino 4-4-2 congestiona muito o meio do campo. Vamos cumprimentar os nossos amáveis, caras espectadores de São Paulo, do Rio. Alô Rio, boa tarde, alô Belo Horizonte. Chegamos também em Fortaleza, aparecemos em Recife. Estamos em Brasília. Olho no lance. Foi quase, mas foi para fora. Benzema. Alguém tem que encostar para ajudar. Ele tem uma visão de gol, nossa comprensa de falta. Cabeciou. Bem marcada a falta. O árbitro estava bem próximo do lance, acabou marcando essa falta. Eu não sei se você sabe, meu amigo, que para você dar uma amarela é preciso, a bola está parada. E o caso, pode puxar o cartão, doutor. Se vai no gol, entra, mas foi para fora. Alô pessoal de São Paulo, de Santos. Alô pessoal de Porto Alegre, estamos chegando, hein? Bem marcada a falta. Ele tem uma visão ímã. Barreira de três e um fiado no meio da barreira. Não vai lá só, hein? Ele tem uma visão ímã. O querido Maurício está acompanhando a situação aqui daquele trezeiro. Acarrou com firmeza o goleiro. Boa defesa do goleiro. Apresentação de gala das equipes. É o futebol que a gente quer ver e contar para os nossos filhos, netos, bisnetos. E até para quem não gosta do futebol. Está aí o que é o futebol. Está aí a nossa patina. Um encontro de gigantes, meus amigos. O equilíbrio é a marca nos jogos dessas equipes. Atenção e a adrenalina estão no ar. Monto. Foi, 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 foi. Êêêêêê! Dá tempo de reagir, hein? Bonita enfiada de bola. Cabeciou. Levou melhor a zaga. Alguém tem que encostar para ajudar, hein? De lado, de lado. Parece que eles estão tratando a criança agora com um pouco mais de delicadeira, né, doutor? Botaram no chão. É o que eu falei no começo, né? Os dois times estavam, por causa das ausências até, mas daqui a pouco vão se posicionar. São jogadores inteligentes. Alguém tem que encostar para ajudar. Murilo Games e Lanhouse. A sua diversão estar aqui. A falta é clara. Clarice. Um encontro de gigantes, meus amigos. O equilíbrio é a marca nos jogos dessas equipes. A tensão e a adrenalina estão no ar. Foi, 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 foi. O que foi, 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 foi. O que foi, 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 foi. O que foi, 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 foi. Tem que gastar o tempo e tem que ter vontade de ficar com a bola no pé Sem fazer postura, entendeu? É o que parece, meu caro Ronaldo, vamos ter um jogo em altíssima velocidade É por causa da Fórmula 1 Esse campo aí é enorme Bonita enfiada de bola Se você vai jogar, por exemplo, no horário das 10 horas da manhã E você está acostumado a jogar sempre às 4 da tarde Muda um pouco o que na preparação de dois jogadores? Foi, 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 foi É, moçada, se segura na cadeira aqui Agora é outro jogo, uma nova partida e um novo astral Vamos chegando aos 5 minutos finais Olha, olho no lance Acarrou com firmeza o goleiro Alguém tem que encostar para ajudar No primeiro tempo Mas, né, eles estão tratando a criança agora com um pouco mais de delicadeira, né, doutor? Botando no chão É, o que eu falei no começo, os dois times da venda Está valendo! Rede TV, quem vê, quem vê já sabe Cerveja empaipada A cerveja sem comparação Bota pra gerar que depois a gente resolve Cabeciou Murilo Games e Lanhouse A sua diversão estar aqui É o sol tendeado para arrumar a casa Alguém tem que encostar para ajudar Murilo Games, Elon House A sua diversão estar aqui Boa, bola, solta para trás aqui Olha, olho no lance Olha o Proveto aí Proveto é desistir de ouvir o rádio Proveto É, é, na está, mas o Proveto Tá lá, tá lá A dúvida de acertar esse meio campo Ninguém tem na criança ali, hein E então, você entra no www.redetv.com.br Vota no jogo que você quiser Palatinate, João Roma, é este o jogo de Paraná Berlim e Benfica Fulham ou Shakhtar Donek Ou o Atlético de Madrid, Galatasaray E tenham também Liverpool e Uriah Escolhe, vote Dia 6 da tarde do dia 18 Você vai completar a rodada dupla da UEFA Aqui, naquele goleiro E vai definir 100% Um dobro gol E mudança no time É um time que joga e não deixa o aniversário jogar A bela partida até agora Olha o PING Já abençoou O que é que é digo uma coisa? Tá todo mundo milionário Essa chance é imperdível Levantou a criança No meio do samba Bonita enfiada de bola Uma transmissão em HD 100% Na RedeTV E não esqueça amanhã Amanhã tem a estreia do Super Pop Que volta com um novo visual É claro Com ela Luciana Gimenez Ao vivo Em alto astral Quanto amanhã Hoje na RedeTV Hora 10 da noite Super Pop Ele quer que fique aí mesmo Nessa conversa desse campeão Olho no lance Subiu tudo lá de dentro Vai na ligação direta Então vamos lá Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo RedeTV Quem vê Quem vê já sabe Cerveja Itaipapa Cerveja Itaipapa A cerveja sem comparação Bota Pajelac Que depois a gente resolve Olha lá O técnico vai fazer uma alteração Bonita enfiada de bola Montou pro gol Foi quase Mas foi pra fora Bota no 4-4-4-4-2 Congestiona muito o meio do campo O Iboleiros editando o seu azee Olha o lançamento Olha o lançamento Feito aqui Parece que eles estão Tratando a criança Agora com um pouco mais De delicadeza Botaram no chão É o que eu falei no começo Os dois times estavam Por causa das ausências Daqui a pouco vão se posicionando São jogadores em todos os outros Aperta aquele gênio Iboleiros editando o seu azee A falta é clara Clarice Acabou o gol Agora é outro jogo Uma nova partida E um novo astral Ó moçada Quando eu vi Pra ele ir atrás Não acreditei não Mas eles Conseguiram a virada Menino Como foi Prover 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pé de violmota Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bomba Pé de é nervoso Não dá